O Euro deu o setup. Coloca lá. Espera aí. Aqui, professor. Você entrou o quê? Cadê o RSI? Cadê o RSI? Está aqui. Isso. Aí deu o setup do... Que o nosso amigo aí falou ontem, relembrou vocês aí ontem, porque eu acho que ninguém está usando o setup, né? O setup dos padrões harmônicos. Isso, do isso. Aí o Kendo rompeu o... Isso, esse, isso. Esse daí rompeu. Foi esse ou foi esse, professor? Foi esse, foi esse. Esse daí. Esse maravuzo aí. Maravuzo. Aí sinaliza a máxima. Aí. Eu não consegui entrar, o rompimento da mínima seria desde aí, mas não estava na frente. Aí eu coloquei uma ordem pendente. Belas os setups. Colocou a ordem pendente ali? Na mínima, é. Na mínima do outro Kendo. Do outro, do maravuzo. Desce aqui? Isso, desce aí. Aí, aí, aí. Nessa mínima aí. Nossa. Ainda pegou esse, então. E colocou o TP e coloquei o TP no fundo ali, ó. No, no, nesse topo. Aí, aí, bem aí. Pegou. Exatamente. Pegou e subiu, cara. Aqui foi o Index Plus anterior, né? Isso. Eu coloquei um pouquinho acima dele, por isso mesmo. Tem que dar um golinho para o Santo, né, professor? Tem que dar um golinho para o Santo. Aí, Orest. Importante. É importante, né? Eu e o Orest, a gente fala disso todo dia. O golinho do Santo é muito importante. Só o Fibonacci, então, fica muito triste se não dá nada para ele. Que maravilha, hein? E foi um baita de um padrão aqui, né? Com divergência, professor. Sim. É, se não fosse sexta-feira, eu ia deixar andar, tá? Me deixava no brequivo ali. Mas sexta é muito... O mercado é muito irracional. Ele perde todos os padrões técnicos. Sexta-feira é complicado. Já me ferrei muito sexta-feira. Muito. Os caras com o dedo gordo lá, né, professor? É.